Música Nesta quinta-feira os parlamentares voltaram a se reunir para mais uma sessão plenária semipresencial. O primeiro projeto da pauta obriga hospitais e clínicas do Rio a emitir atestado de comparecimento para responsáveis e acompanhantes de pacientes. O atestado deve ser fornecido gratuitamente quando for solicitado e o estabelecimento que se recusar a cumprir a norma pode ser multado. A proposta do deputado Alexandre Knoploch foi aprovada e segue para análise do governador. O projeto do deputado Rosenberg Reis autoriza pessoas que tenham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19 a visitar parentes internados com a doença. A regra deve valer para as redes públicas e privadas de saúde. Para ter acesso às unidades, o visitante deve apresentar o comprovante da vacinação que ateste que a segunda dose foi aplicada há pelo menos 14 dias. Deve apresentar também o teste do tipo PCR realizado 48 horas antes da visita. O projeto aprovado depende agora da sanção do governador para se tornar lei. A CPI que investiga casos de desaparecimento de crianças no estado do Rio vai ser prorrogada por mais 60 dias. Os parlamentares pedem mais tempo para ouvir representantes de órgãos envolvidos nos crimes e requisitar documentos que vão embasar o relatório final. Pode ser criado no Rio o programa Pequenos Órfãos da Covid-19 para garantir auxílio financeiro a crianças e adolescentes que perderam os pais para a doença causada pelo novo coronavírus. A ajuda será paga durante dois anos ou enquanto durar a pandemia aos responsáveis que comprovem renda mensal igual ou superior a R$ 178,00 e inscrição no Cade Único. Ou ainda que tenham perdido o emprego durante a pandemia e estejam sem qualquer fonte de renda. O valor do auxílio deve ser de R$ 200,00 por criança ou adolescente e devem ser priorizadas pessoas com mais de 65 anos que cuidem dos jovens órfãos. O texto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo recebeu dez emendas e vai ser analisado nas comissões. De que forma colocar essa criança num lar seguro? Através de uma remuneração feita por parte do Estado de R$ 200,00 por cada criança ou cada jovem. É claro que isso tudo através de um cronograma que está sendo criado, vai ser criado pelo governo do Estado, dando a oportunidade dessas pessoas apresentarem um cadastro que realmente querem se dedicar a essas crianças. Nós não podemos simplesmente fazer a doação de R$ 200,00 por criança e comprometê-las na questão educacional e até no ambiente familiar. Então hoje, quando a gente fala sobre uma questão como essa, parece que é coisa simples, mas não é. São 130 mil crianças que ficaram órfãos, de pai, de mãe ou de avós. Já os deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano propõem a criação de um programa de incentivo à prática desportiva no sistema socioeducativo do Estado. De acordo com o texto, poderá participar do programa o jovem que tiver bom comportamento, comprovante de frequência escolar e atestado médico que confirme aptidão para a prática desportiva. O projeto autoriza o governo a realizar parcerias com federações, ligas esportivas e instituições de ensino superior para a implementação do programa. A proposta recebeu cinco emendas e volta às comissões. A prática desportiva pode favorecer muito esse processo, que o esporte, para além dos benefícios que ele traz para a forma física, para a saúde em geral, que é o mais importante, ele também contribui para a formação em quem pratica o esporte, valores altruístas, como eu chamo. Por exemplo, a importância, a valorização do trabalho coletivo, do trabalho em equipe, por respeito a regras, enfim. Então, é com esse espírito que a gente apresentou o projeto, porque, infelizmente, as unidades de gás no Rio de Janeiro, de modo geral, se parecem muito mais com aquilo que eu chamo de masmorras infantis juvenis do que propriamente com unidades capazes de ressocializar essa adolescência. O Rio pode ganhar um polo estadual de comércio de veículos automotores seminovos e a feira anual de veículos seminovos, localizados na região da estrada Intendente Magalhães, na zona norte da capital. A ideia do deputado Anderson Moraes é que a região se consolide como um centro para o comércio de veículos seminovos, com um calendário anual de eventos. De acordo com o texto, a feira deve acontecer no mês de julho com o apoio do Poder Público e deve ser organizada por empresas revendedoras de automóveis. O projeto também autoriza o governo a conceder benefícios fiscais aos lojistas do polo para compensar as perdas dos dias de carnaval em que a via fica restrita aos desfiles. A proposta recebeu oito emendas e retorna para as comissões. Nós trouxemos esse projeto para Cabracasa, que é uma forma de nós chamarmos a atenção do Poder Público, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa melhorar e fomentar a Intendente Magalhães. Já fui questionado por algumas pessoas, por algumas histórias já decorrentes dentro da estrada, mas eu quero ressaltar aqui que mais de 95% daqueles lojistas que ali estão são pessoas completamente idôneas, pessoas que sustentam a sua família da melhor forma possível, trabalhando e vendendo um sonho para as pessoas. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri